Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando uma receitinha caseira de esfoliação para o rosto com fubá, somente dois ingredientes. Aqui é uma colher de sopa de fubá e duas colheres de sopa de mel, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então isso aqui é duas colheres de sopa de mel, então vamos misturar tudo em uma colherzinha, eu vou misturar o mel no fubá porque já está no potinho grande e vamos aplicar no rosto e é muito bom porque faz uma esfoliação, tira as células mortas, é bom para a oleosidade da pele, o meu rosto, principalmente o nariz, nessa época fica muito oleoso, né? Então estou fazendo aqui a misturinha e você vai ver gente, é muito eficaz essa misturinha que a gente vai fazer. Então gente, a gente mistura bastante e tem que ficar nessa consistência aqui, tá vendo? Eu gosto dela bem grossinha, mas aqui foi uma colher de fubá e duas colheres de sopa de mel. Mas se ficar muito assim duro ainda, vocês podem botar o mel, o que vocês quiserem a quantidade, tá? Mas a nossa misturinha já está pronta, agora vamos aplicar no todo o rosto, né? Vocês podem aplicar com a própria colher, né? Com a bundinha da colher ou então os dedos ou então usar um pincel. Esse aqui é pequenininho, mas acho que vou usar o dedo mesmo então vamos lá. clica no rosto todo, tá? Principalmente na... peraí gente, deixa eu repousar aqui, opa. Então, deixa eu chegar mais pra cá, pra não fazer bagunça. Não fazer bagunça, fazer impossível. Apreta meu rosto com bastante calma, tá? Não esfrega não, porque o seu rosto pode ser sensível. E o tempo é de cima para baixo, né? Cuidado que vai cair pela casa então, se vocês puderam ficar parado no meu lugar, né? Esperando. E o meu rosto tá cheio de cravo, então isso aqui é bom pra tirar o cravo todinho, né? A gente aqui em cima tá caindo tudo pela roupa, mas tudo bem, a gente toma um banho depois, né? A zona T aqui tá aberta de cima para baixo. Você vai ficar no rosto todo, principalmente aqui nessa parte onde tem bastante poros, né? Esse aqui, aqui do outro lado. E no nariz, na esquerda do nariz bastante. Principalmente, gente, aqui na partinha do nariz que fica aqui no cantinho, né? Então é isso, gente, ficou assim. Eu vou botar aqui, olha, eu tenho que prender o seu cabelo, botei um arquinho, botei aqui. Senão vai fazer maior bagunça aqui no seu cabelo aqui à frente, né? Então eu vou botar aqui o nosso minutinho aqui. Vou falar com ela, nossa amiguinha aqui. Alexa, set time for 20 minutes. 20 minutes? 30 minutos. Então é isso, gente. Acabou 20 minutinhos aqui. Eu lavei rapidinho, não filmei pra vocês porque faz muita bagunça. Recomendo vocês lavarem no banho. Prendi o cabelo. Mas ficou assim, olha, dá um frescor na pele, no rosto, né? E gostei muito, ficou um pouquinho vermelho porque a gente tem que esfregar um pouquinho mais, não muito, né? Fazer um movimento tipo de esfoliação, mas não tanto. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal e deixe um comentário aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Beijo, tchau. E faça essa resetinha e comenta aqui embaixo como ficou, tá bom? Beijo, tchau. 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 Tchau.